Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada hoje é essa novidade aí ó O golinho tá em uma gaiola maior, essa gaiola rapaziada aqui tava o pássaro preto Só que eu não queria colocar o golinho aí, por medo de ele sair, mas hoje eu fiz o teste Ficou ótimo pra ele, bem melhor rapaziada pra ele dar um voo, cantar mais Quem cria pássaro sabe que envado ele canta melhor, ele tá meio assim rapaziada Ele não tem costume, ele vivia nessa gaiola aqui, vou mostrar pra vocês Ele ficava nessa gaiola rapaziada, pequena né rapaziada, quase um palmo só E agora indo pra uma gaiola desse tamanho, ele vai estranhar, não tem jeito Mas tá aí ó, tá bem animado, brincando muito aqui rapaziada Tá com pouca água porque eu ainda vou fazer a mexida, areinha aqui ó, mineral E a mistura Tá aí rapaziada Tá começando a cair umas peninhas na cabeça dele rapaziada Eu acho que ele tá, vai entrar em muda E é isso rapaziada, esse foi o vídeo, se você gostou se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, é nóis E aí E aí E aí E aí